Tô aqui, agora é 5 pra 8, agora é 3 e 10. Olha! Bom dia, novo vlog. Numa quarta-feira, não, numa quinta-feira. Hoje é quinta? Numa quinta-feira, o que é estranho, né? Porque vlogs geralmente passam numa quarta, mas... Você não entendeu, vai ver o último vlog. Tô acentu-se. Eu tô com frio. Agora é 9 e 8. Quase 9 e 9. E eu tô com um pouco de frio. Aleatoriamente. Descobri que eu tô com uma machucadinha aqui na gengiva. Que tava me incomodando faz uns 2, 3 dias. E pela primeira vez eu resolvi olhar no espelho pra ver se tinha alguma coisa ali realmente. Tem uma machucadinha, não sei se é uma machucadinha ou se é tipo uma afta. Aí eu já não sei. Aí eu já não me lembro, não. É, tipo, não lembro pra diferenciar no caso. Mas enfim. Hoje eu acordei era 7 e meia porque eu tava morrendo de sono. Talvez porque eu fiquei lendo até mais de meia noite e meia pra terminar o livro que eu tava lendo. Talvez. Mas enfim. Eu acordei 7 e meia. Então eu vou trabalhar até 4 e meia. E é isso. Hoje eu preciso limpar o apartamento e preciso... O que mais? Preciso limpar o apartamento e preciso gravar vídeos. Gravar vídeos. Eu vou ver se eu consigo gravar hoje tudo o que eu quero gravar essa semana. Da manhã eu já fico livre. E aí é isto. É isto. Quem é que simplesmente desapareceu ontem? Eu. Enfim, né? Ontem eu trabalhei até umas 4 e meia, eu acho. 4 e meia, eu vou ver sim. E... Depois disso eu li. Eu li pra caralho. Tipo, uns 65% de um livro que eu comecei. E depois eu gravei 3 vídeos. E essa foi a história. Daí, lá... Daí eu gravei os 3 vídeos. Tomei banho. Jantei e dormi. E liguei pra minha mãe também. E fui dormir. E depois disso... Foi só isso. Daí hoje, eu acordei 7 e... 5, 7, 10, alguma coisinha. Estou trabalhando desde então. Ficou um nescau aqui. Agora é 5 para as 8. E... É isso. Acho que meu pai veio me buscar hoje. Acho que meu pai veio me buscar hoje. Então eu tenho que arrumar minhas coisas ainda hoje. Acho que eu vou encomendar comida hoje. Acho que vou encomendar um severo pra ficar um pouco feliz. Sério, eu tô acreditando muito. Vou encomendar um severo hoje pra ficar feliz. É... E é isso. É isso. Apenas. Talvez eu pare de trabalhar um pouco cedo. Eu cestei. Cestar um pouco mais cedo, talvez. Pra eu arrumar minhas coisas. E... E pra eu ir lá. Talvez. Talvez cestarei mais cedo. Gostaria. Mas é isso. É isso. Apenas. Apenas isso. E tchau. Até depois. Pietra. Chique demais. Com suco de uva. Numa taça do tamanho da minha cara. Porque eu resolvi que eu queria usar a minha taça. E foda-se. E eu tchau saco de uva. E um severinho. Ai, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que me faz de feliz. E eu troquei de roupa. Depois eu mostro a minha roupinha bonitinha. Mas enfim. Agora é 3 e 10. E Pietra cesta mais cedo. Então. Agora eu tô arrumando minhas coisas. Tô. Arrumando minha mala. Arrumando as coisas. Porque o pai me busca. Talvez lá pelas 5 e pouco. Eu acho. Não sei exatamente que hora. Mas provavelmente algo assim. Então. Já testei. Tô arrumando tudo. Deixando tudo pronto. E eu acho que é isso. Bom dia sábado. Apenas. Ontem. Depois que eu falei que eu ia arrumar as coisas. Eu acho que eu falei que eu ia arrumar as coisas. Mas enfim. Parei de trabalhar. Arrumei todas as minhas coisas. Meu pai me buscou. A gente passou no Mac. E depois a gente chegou em casa. Foi essa história. Ai eu sumi de vez. Aí. Agora. Eu estou. Vendo os vídeos no YouTube. Enquanto eu arrumo. Arrumo não. Não. Eu importo os vídeos do. Vlog que era pra ser de ontem. Pra postar hoje. E é isso. Tem várias coisas que eu quero fazer hoje. Vou fazer aí. A gente não sabe se a gente vai fazer. Mas tenho coisa pra fazer hoje. E é isso. Tô com o gato no colo. E terminei de editar o videozinho de ontem. Que vai sair hoje. E agora ele tá exportando. Diz que vai demorar 53 minutos. Vai demorar menos que isso. Porque ele vai diminuindo com o tempo. É. Hoje já tá em 49. É. O gato tá no meu colo ainda. E agora é 11 e 3. Então pelo menos hoje de manhã. Eu já tenho meu vídeo. Já estamos tranquilos. Tem que ver o que eu vou fazer da tarde. E foi amor. Ficou doido. Tá bom. Tchau filha. Saiu andando. É. Eu vou fazer da tarde. Eu acho que eu vou dar uma estudada. As coisas da pós. Talvez estudar espanhol também. E é isso. Ai meu Deus. É. Eu vou rir. As coisas são meio engraçadas. Mas enfim. É isso. Que eu vou fazer. Eu vou ver se eu edito. Hoje ou amanhã já. O vídeo de segunda e quarta. Que daí eu já me livro disso também. Não vou fazer isso durante a semana. E é isso. É penaltis. É isso. É isso. É isso. É isso. Vamos fazer pastel porque Pietra é assim, tá acabando a bateria, então só vou falar sobre isso. Vou fazer pastel porque eu amo pastel. Toda vez que eu volto do apartamento, eu fico com vontade de comer pastel por algum motivo. Minha cabeça faz isso comigo. Eu espero que tenha massa de pastel aqui. Tá. Eu vou fazer pastel de queijo pra mim, pra Brenda, cipar pro meu cunhado. Que aparentemente agora eu tenho mais um cunhado. Mas enfim, né? Vou fazer seu pastel de queijo depois, gente. Porque estou com vontade. Muita vontade. Agora eu sou uma pessoa triste. Que não tem massa de pastel em casa. Essa é a história. Não tem. E minha avó não me atendeu pra ver se na casa dela tem pra ela entregar no muro. E não vai dar tempo porque agora é 4h20. Até eu ir no mercado, voltar. Fazer os pastéis, fritar os pastéis com meus pastéis. Ia dar quase risa à tarde. E a gente vai comer x de noite. E eu quero comer as duas coisas. Então eu ia me entupir de pastel. Eu não ia conseguir comer coisa depois. Então não ia dar certo. Eu ter que ir no mercado. Então eu sou uma pessoa triste que não vai comer pastel. Eu vou ter que deixar pra comer pastel semana que vem. Porque eu sou uma pessoa triste agora. Mas daí eu fiz um nescau. Eu deveria estar tomando o meu símbolo do nescau do dia numa xícara desse tamanho? Obviamente não. Mas assim... Paciência. Paciência apenas. Estou triste. Seguinte. Acordei. Cinco minutos depois. Eu vou ter que sair daqui a pouco, filha. Cinco minutos depois. Tava... Bom... Dei ter atras. Cinco minutos depois. Tava meu gato brigando com o gato no telhado. Daí ela entrou dentro de casa com a pátria bancando. Esse gato não me dá uns mesinhos de sossego, não. Aí... Eu espero que ela fique bem logo. Que só tenha machucado da pátria antes que logo saia. E é isso. Estou com dor de cabeça. Porque eu estava extremamente atacada da Renete. E aí eu acordei com dor de cabeça. Mas já tomei remédio. Espero que passe logo. E... Acho que agora é 8h05, tá? Eu não devo ter falado. Agora é 8h05 e eu vou... Eu acho que eu vou também lavar meu cabelo. Que depois eu já termino isso. Termino. Eu tive tantas coisas pra fazer. E eu tento me livrar delas. Mas aí se eu puder. Essa é geralmente a minha regra. Então... Então... Eu vou... Lavar meu cabelo. Secar meu cabelo. Eu tenho que ir em um lugar que não faça tanto barulho pra secar meu cabelo. Porque... As pessoas ainda estão dormindo. E é isso. E eu acho que agora eu gosto de dormir aqui atrás. Tudo bem que foi uma palavra forte. Tá aqui deitadinho. É isso. E aí eu tenho que estudar depois. Porque... Eu vou ter algum trabalho da pós pra entregar na... Na... Semana que... Na outra semana. E eu acho que agora quarta tem tipo... Abre aspas aula. Abre aspas bem, abre aspas. Então, né. Eu não sei como é que vai ser. Eu queria pelo menos pegar todo o material e ler e estudar o máximo que eu puder. Hoje. E amanhã e terça. Era pra eu ter feito sondas. Eu tava com muita dor de cabeça. Dor de cabeça não. Muito atrasa em mente. E depois a gente foi jogar. Então eu não fiz isso. Mas é isso. Eu vou tentar fazer isso. Já dá pra que dê certo. E... Pra isso. E aí, semana que vem eu tenho que fazer uma dissertação. E depois eu tenho outra prova pra fazer. Ai, Deus. A gente percebe que se fodeu quando a gente vê que é a primeira... Primeira cadeira da pós. É... Tem que fazer uma dissertação, né. Eu rodei em todas as dissertações que eu fiz no ensino médio. Só uma eu passei. E é isso. Ai, como é que eu passei no ensino? Eu não sei. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Enfim. É... Eu vou fazer isso. Eu vou... Eu vou resolver essas coisas na real, né. Eu vou tomar meu banho, lavar meu cabelo, secar meu cabelo, deixe meu livro disso. Eu tenho que também... Eu tenho que não, né. Eu quero anotar aqui o que eu vou fazer porque... Eu tenho que lembrar do que eu preciso fazer hoje. Ai, ai. A vida não é fácil, não. A vida não é fácil, não. Tá tudo complicado. Tá tudo meio complicado. Mas tudo bem. Vamos lá que eu preciso aprender essas coisas. Rolou é o seguinte. Pietra hoje, né. Sumiu. Mas eu estudei uma parte do dia. Daí depois eu fiz pastel, eu comi pastel. Daí eu fiquei meio zoada por causa dos pastéis. Eu não sei se eu comi demais. Se eu tava com muita vontade, não deu certo. Não sei. Não sei qual foi o meu coletor. Mas não deu muito certo. E aí eu fiquei meio, tipo, quietinha. Daí eu joguei carta. E agora é 8h20 da noite. A gente deve adiantar daqui a pouco. E eu só quero estar por trás de mim porque eu passei o dia todo com uma dorzinha chata de cabeça. Daquelas que tu fala assim, ó. E dói. E eu já tomei remédio e não adiantou. Então... Triste. Estou triste. Mas é isso. Estudei espanhol. Estudei um pouco de coisas da pós. E é isso. Tenho que estudar mais coisas da pós amanhã. E mais coisas da pós depois de amanhã. Estou surtada. Mas tudo bem. Precisava de mais alguns dias de final de semana. Precisava. Mas tudo bem também. Ah, preciso de um final de semana mais ainda do que tenho. Mas tudo bem. Bom dia. Com o gato aqui. Às 8h da manhã. Mas eu frudei. E comecei a trabalhar às 7h. Mas eu tô aqui. E com o gato. Que eu espero. Aparentemente eu espero que ela esteja bem, né? Já que ela tá se zarqueando de pé. No mínimo que eu espero. E é isso. Depois eu vou fazer exercíciozinha. E é isso. E a sua dor de cabeça não me larga. Quando eu preciso fazer exercício. E eu paro de trabalhar às 4h30. E aí eu tenho que estudar. Ai, Deus. Me ajuda. Só isso. Por favor. Né, filha? Eu tô aqui com o cabelo todo cagado, né? Mas tudo bem. Ninguém vai ligar. E agora é 8h22. E eu fui me completamente. Mas tudo bem. Eu parei de trabalhar umas 4h30. E aí eu li um livro inteiro. E aí eu fui estudar. Uma hora e pouco atraso. Eu acho. Talvez. Não sei. Como é que funciona. E aí eu fiz uma parte. Eu tenho que estudar amanhã. Eu risaria pro terminar o resto. Porque eu queria muito terminar o resto amanhã. Eu acho que dá. Acho que dá. Acho que dá de boa. E aí quarta-feira tem... Web conferência. O que eles chamam de web conferência? Eu chamo de aula. Não sei. Como é que funciona. Então eu não faço ideia. E é isso. Só isso. E outro dor de cabeça. Ou seja. Eu quero jantar e dormir. Mas eu queria muito ler. Mas eu já li bastante. Eu acho que eles estão com dor de cabeça. Então a vida não tá fácil. Papietra. Faz um tanto quanto complexo. Mas é isso. Olá. Já começo com dor de fundo, né? Gostoso. Mas enfim. Hoje é terça. E... Eu tô cansada. Mas tudo bem. Agora é oito e meia. Eu comecei a trabalhar sete. Já também. Trouxe oito e meia também. E... Troquei de fone. Porque eu peguei um desse aqui. E a Brenda tava com problema pra assistir as aulas delas nesse aqui. E... Eu acho que pra mim vai funcionar. E... Daí eu dei meu fone pra ela. E é isso. Que caralho, mano. Que barulheiro. Mas enfim. É isso. Tchau. 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 Olha, Pietra terminou de estudar o conteúdo que tinha para estudar, tipo, do mês, e agora eu tenho um negócio, dois negócios extras para estudar, que eu acho que eu vou fazer isso ainda, mas não sei se hoje, porque eu vou fazer outra coisa hoje. Agora é 6h20 e eu, né, como eu falei, acabei de ir e terminar de estudar. Estou liberando o vídeo de, que era para ter saído ontem, e eu vou editar o vídeo de amanhã, que não editei ainda, então é isso que eu vou fazer hoje, até amanhã eu provavelmente dou uma olhada nessas coisas extras da posta, e depois eu tenho que fazer, se eu fizer isso amanhã, talvez na quinta eu consiga fazer a dissertação, que é o trabalho da posta. Se eu fizer a dissertação, eu posso mandar para um amigo meu para ele dar uma analisada e ver se está muito merda, porque eu aprendi na segunda, né, então, enfim. Mas isso vai ficar para o outro vlog, né? Enfim, mas eu vou liberar e vou editar o vídeo de hoje, porque é isso que eu preciso fazer hoje, né? Editar o vídeo para amanhã. E é isto. E é 9h e eu vou deitar na minha cama e dormir. Dormir não, né? Eu vou ler, provavelmente. Não tenho certeza, mas talvez seja isso. Mas é isso, e acabou o vlog, beijo, tchau. E até, sei lá eu quando. Até o próximo vlog. Tchau. Tchau.